É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É, DJ Atletim Você não é o Mr. M Mas tá fazendo mágica nos pete Pete, 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 pete Quero aprender a desarmar uma bomba O viol, o viol, 011 vai te botar pra sentar Peta, 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 p Voa periqueta, voa, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Pode ser mais da minha boca Voa periqueta, voa, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Ela voa com a periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta, voa periqueta Voa periqueta